E como é que tá a sua vitamina D? É, ué? Tá tomando muito sol, não tá tomando muito sol, o coração tá bom, nós temos que ficar de olho. No meu, a última vez que eu fiz o exame, a vitamina D tava no limite. A doutora falou assim, doutor Tatiana Paneira, falou, você aguenta umas três aguiadas, Sérgio? Falei, ué, doutor, não é melhor tomar sol? Ela falou, é, você vai tomar sol? Eu falei assim, eu vou tentar, ué. Falou, não, é melhor na injeção mesmo, que daí, a cada 15 dias, você toma uma... E ó, vou falar a verdade pra você, eu acho que é a injeção mais dolorida que tem, né? Parece que ela desce rasgando, né? E não pode ser no braço, negócio da vitamina D, não. É, ela desce arrebentando com tudo. Vamos ver se o povo tá certinho na vitamina D, vai. Ela é popularmente conhecida como a vitamina do sol. Ela também tá presente em alguns alimentos, como ovo, atum, salmão e tilápia, por exemplo. Eu estou falando dela, a vitamina D, que tem um papel específico em nosso organismo. A vitamina D, ela é uma... Ela é essencial para os ossos, principalmente, porque ela faz a regulação da absorção do cálcio e do fósforo. Então, ela é essencial para a saúde óssea, para o músculo ela também é importante, mas ela tem outras funções. Ela tem função imune, ela tem funções para câncer também, funções positivas. Só que a questão é a dose. A falta dessa vitamina pode gerar alguns sintomas, como o cansaço muscular. Aquela sensação de que o músculo tá um pouco mais fraco, sabe? Mas, nesses casos, o sol pode ser um grande aliado. É que a exposição à luz solar por pelo menos 10 minutos no dia já pode ajudar a regularizar a vitamina D. A vitamina D, ela é importante para a saúde, mas ela pode ser obtida gratuitamente pelo sol. Então, se você ficar com uma exposição solar dos braços e pernas uma vez, sem protetor e sem vidro, né? Uma vez por semana, por meia hora, é suficiente para você ter a vitamina D da semana. Ou 10 minutos por dia, numa região, por exemplo, antebraço, de 10 centímetros. Isso já seria suficiente. A médica especialista explica que, hoje em dia, é bem comum o consumo de remédios manipulados. Ou até mesmo, injeções com doses altas de vitaminas. Mas, no caso da vitamina D, o excesso pode ser prejudicial, porque a pessoa pode desenvolver hipercalcemia, que é a quantidade elevada de cálcio no sangue, podendo até mesmo calcificar o coração. Por isso, é importante procurar o endocrinologista para saber qual tratamento é o mais indicado. A gente tem um consenso que saiu esse ano ainda, que é mundial, e a preconização é que nós façamos a dosagem apenas em grupos de risco para deficiência de vitamina D. Por exemplo, idosos, pessoas que têm osteoporose, mulheres gestantes, mulheres que estejam amamentando, pessoas que usam alguns remédios como anticonvulsivantes. Então, nesses casos, o risco de vitamina D baixa é maior. E essas populações têm que ter um valor um pouco mais elevado, mas não é muito elevado. Para as pessoas saudáveis, a dosagem nem é necessária, é desnecessária. Está aí a doutora explicando. O sol está aí para todo mundo tomar vitamina D, mas o duro, que tem muita gente que não sai lá para ficar lá, como a doutora falou, uns 10, 15 minutinhos e deixar o meninão bater na careca mesmo. É bater na cabeça ou no braço para você ter a vitamina D. Quando baixa demais, aí tem que ser naquela pressão mesmo da injeção. Até eu peguei e falei, uma pessoa falou, não, só se vitamina D só pode tomar vacina de 6 em 6 meses, ou de 1 em 1, não. Quando está baixo demais, a doutora manda tomar uma de 15 em 15 dias. É 3, é uma atrás da outra para subir a vitamina D. E tem muitos organismos também que não conseguem segurar a vitamina D. A pessoa até toma sol, mas o organismo não segura. E aí tem gente que vai para a medicação.